Comidas típicas, costumes, revolução farroupilha e tudo que envolve a tradição gaúcha. Fez parte de uma oficina que os intercambistas da UPF participaram. Hoje, no Dia do Gaúcho, a gente te mostra como aconteceu essa atividade. Conhecer a cultura gaúcha através dos hábitos e costumes do gaúcho, como modo de ser caracterizado pela indumentária, pela tradição de tomar chimarrão, a gastronomia rica, o gosto pelos cavalos e pelo chão rio-grandense. Essa turma deu uma pausa nas aulas de português para estrangeiros para conhecer a nossa cultura. Eles são de quatro países, estão na UPF fazendo intercâmbio e participaram de uma oficina gaúcha. Nós montamos essa aula sempre na Semana Farroupilha para resgatar um pouquinho da história, dos costumes do Rio Grande do Sul, porque os alunos que vêm de outros países, eles chegam na cidade de Passo Fundo e eles veem uma grande movimentação de pessoas que se envolvem com o CTG, dos tradicionalistas, e às vezes eles não entendem muito bem o significado disso. Então, para fazer essa aproximação ou fazer essa contextualização, é que nós pensamos nessa aula um pouco diferente. Os alunos ficaram empolgados com o que aprenderam e reconheceram a importância da tradição para quem vive aqui. A cultura gaúcha é uma cultura muito legal. Quando eu vim aqui no Brasil, aqui na Rio Grande do Sul, a gente me fala cultura gaúcha, cultura gaúcha. Mas eu acho que é uma cultura muito divertida, é uma cultura muito grande, que a gente gostou aqui muito. Com respeito à Semana Farroupilha, eu não conhecia muito a história. Recentemente, agora na aula, pudimos conhecer um pouco o que aconteceu, quais foram os feitos que aconteceram. Da teoria para a prática, os intercambistas finalizaram a oficina aprendendo passos de danças tradicionais do Rio Grande do Sul, com dois dançarinos do grupo de danças folclóricas da UPF. E, claro, saborearam o bom e velho companheiro dos gaúchos, o chimarrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo desirando E a prenda do meu lado, com as altinhas, sei lá...